Beleza pessoal, estou aqui já com a placa onde eu vou fazer a solda, vou colocar o memória e agora eu vou parar de falar um pouquinho, vou passar a pasta térmica, que eu uso essa aqui, ó. E o componente está aqui, já chegou, está aqui dentro do envolutório, como é que é o nome disso, está dentro da caixinha ainda, não tirei. Ansei a pasta? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu mostrei para vocês aí a... Então pessoal, agora eu já fiz a solda, resoldei toda a memória flash, e agora, se dá para ver melhorar aqui, e agora já está pronto, a solda ficou top, bem feito, solda de primeira qualidade, e agora, nós vamos estar colocando a placa, eu estou com o meu microscópio, mostrando a vocês aqui, está bem pertinho, bem aproximado, eu acho que está no foco legal, deixa eu ver aqui, acho que o foco está mais ou menos, precisa melhorar, mas está balançando, mas é isso, eu mostrando para vocês, dá para ver a qualidade da solda que eu fiz aqui, tá? Então eu mostrei no primeiro vídeo, vocês, que eu estou retirando a memória flash, e ela está aqui, ainda nem limpei ela ainda, eu pretendo ainda ver se eu mando ela para outra cidade, Rio, São Paulo, não sei, vou procurar alguém que faça, a programação dela, porque, normalmente acontece isso, e a televisão fica, fica ruim, não, não inicia, está até suja ainda, vou mostrar para vocês, aqui, a memória flash que estava, tá? Completamente, cheio de solda ainda, ainda não tirei a solda dela, está aqui na minha mão, é isso aí, então, agora eu vou estar colocando a placa na TV, vamos ver o que vai dar, né? Se Deus quiser, vai funcionar, tá bom? Então eu vou estar dando pausa nesse vídeo aqui, porque esse vídeo é pelo computador, eu vou tirar ele aqui, e vamos na câmera, tá bom? Então tá bom. Aí pessoal, agora está aqui a placa, já, vou estar colocando na TV, vamos ver o funcionamento dela. Pessoal, então, no primeiro vídeo eu mostrei, trocando a memória flash, da TV, retirando, aí eu coloquei agora, soldei, e está no lugar a placa novamente, e vamos ver se vai funcionar. Lembrando bem que ela estava reiniciando o tempo todo, e não funcionava. Então vamos ligá-la agora. Então pessoal, vamos ver aqui, vou ligar novamente, aí, ela ficava no logo toda a vida, agora não, agora inicia, já está funcionando. Beleza? Aí. TV câmera, sinal fraco e inexistente, alto canal, volume, procura, verificando o sinal, se você acha alguma coisa, está sem antena, não vai achar não. É só para vocês verem que está funcionando, não achou nada. Vamos aqui. verificando o cabo, procurando, não vai achar não. Está sem antena aqui. Obrigada. Assim o controle também fica difícil de mexer nela. Tinha de ligado. Não tem sinal. Não disponível. Aí o menu. Beleza? Funcionando perfeitamente a TV. Está aí, Marcio. Está funcionando perfeitamente. Vou estar desligando que eu vou fechar ela agora, tá? Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Que assistiram o primeiro, foi retirada do... da memória flash e a segunda já colocada em funcionamento. Um abraço para vocês que gostaram do vídeo. se inscrevam no canal e dê um like para ajudar a gente aí. Valeu! Beleza, está funcionando perfeitamente. Alô, pessoal. Obrigado a todos por assistirem o vídeo. Essa é uma TV Samsung o N32D Delta 5500, tá bom? Forte abraço!